Ah beleza galera, tamo chegando aqui no Cristo Redentor! Cadê a Gi e o Steve? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Fala ai Gi! Esse Cristo tá bonito hein! Ele tá bonito do nada no meio de Hollywood tem um Cristo né? Nossa, verdade! Galera, essa daqui é a nossa nova amiga aqui no GTA O nome dela é Gi, ela tem um canal ai no Youtube também Eu quero que todo mundo vá lá no canal dela conferir Esse maluco desse Steve pulando aqui Olha só! Pô pessoal, não! Acaba matando! É vilão, é vilão Pelo menos o Steve ele atira galera, mas ele só atira em vilões É o mínimo né Gi, vai se acostumando Porque esse garoto ai é maluco cara, ele não tem jeito Pera ai, a Gi é vilão Não, 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 não Não vai matar a própria amiga filho Tá bom, tá bom, tá bom Olha só gente, eu queria falar uma coisa muito aterrorizante pra vocês Que eu fiquei sabendo ontem à noite aqui da cidade de Os Santos Vocês sabem o que que é? Ai eu tenho medo de coisa de terror Não Gi, fica tranquila que Assim, vai precisar de coragem, vai precisar de coragem Ah, sério? Ah, mas vou tentar, vai lá É, eu vou contar, ó É o seguinte Tem um trem que é o Tom mais o trem Certo? Aquele trenzinho bonitinho do desenho Ah, ele é fofinho, adoro É, ele é fofinho Só que daí tem uma versão dele Que é uma versão super aterrorizante Ele tem olhos de sangue e ele sai tacando mísseis e fazendo besteira pela cidade Explodindo tudo e matando várias pessoas aqui na cidade Entendeu? Peraí Calma, hein Gi A Gi quase fugiu e foi atropelada, hein Gi Ó, virou Gi Não, bombeiro do... Não, não, não Não, não Não, não Não Beleza, olha só Vamos então Aproveitar que você tem essa arma aí, Steve E vai ser muito boa contra o Tom mais o trem.exe, que é o Tom mais o trem do mal Beleza? Beleza, beleza, beleza Mas antes da gente ir lá, a gente vai precisar fazer uma série de coisas secretas Pra gente conseguir desbloquear esse Tom mais o trem Olha o cara maluco, explodiram tudo Tá, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ter que subir ali em cima no topo do Cristo Redentor e pular de paraquedas E daí a gente vai ter que invocá-lo e tentar sobreviver aos ataques dele depois Então, beleza, tô chegando aqui Tá, agora eu vou ter que escalar o Cristo Redentor, galera, e quando eu estiver lá em cima Por que você não vem de bike? Por que você não vem de bike? Porque não vale a pena, por que eu vou subir o Cristo de bike? Ai, caramba E eu tô subindo? Nossa, ele tá subindo, olha lá mesmo Ele tá... Ele tá subindo Tá, galera, eu vou subir lá Eu acho que era mais fácil, hein? Eu acho que era mais fácil também É Quando a gente chegar lá em cima, eu volto pra você Chegamos aqui Sai dessa bicicleta, doidão Perdeu, perdeu Vambora, galera, vamos pular de paraquedas Uou Nossa Uou Uou Agora eu caí de verdade Nossa Beleza, eu vou abrir meu paraquedas E agora a gente vai ter que tentar chegar lá na praia de Los Santos O que não vai ser uma tarefa nada fácil Cuidado, Steve Caramba Olha, a Gi tá ali também Ai, não, eu tô tirando em mim Nossa Olha, isso ali dá pra dar nitro? Não dá pra dar nitro no paraquedas Beleza, a gente vai ter que chegar lá na praia Eu acho que se a gente chegar aqui nessa casa aqui dentro da água O que importa acho que é pular na água, Steve Não é nem praia, tá ligado? Então cai na piscina Tem uma piscina aí, ó Ferrou, ferrou Ai, caramba, vou cair na piscina Vai dar certo Ai, caramba Steve, vai dar certo Cuidado Vou cair na piscina Vou cair na piscina Vou cair na piscina Vai, vou pular, vou pular, vou pular, vou pular, vou pular, vai Deu certo Consegui, consegui Ah, eu consegui Beleza Tá, mano Eu acho que deu certo Cadê a Gi agora? A Gi esse cara aqui? Sai daí, Malu Calma, a Gi não é esse cara não Toma Toma Beleza Beleza, a Gi chegou Show de bola Ah, derrubei ela na piscina Ah, eita, mergulho Tá, gente Agora bora lá Invadir o túnel secreto Do Thomas do trem.exe, mano Beleza, gente Estamos chegando aqui No túnel mal-assombrado Meu Deus do céu Peraí Gi, você vai ter coragem de entrar Eu tô morrendo de medo já Vocês tem que, sei lá Me dá frases de motivação Pra não tentar entrar Porque eu tô com muito medo Olha só, Gi Vai, você consegue Confia em você mesmo Eu sou coach Vai, você consegue É Mas quem vai primeiro? Eu não vou na frente não Quem vai primeiro? Eu também não quero ir na frente não Ah, eu vou então 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 Então vai, corajoso Eu tenho a espada Eu tenho a espada Eu tava de maluco É, é verdade Você tá com a espada Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai dar tudo certo Ai, ó Vamos cantando no humor Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ó, bom, me segue Tu não falou que tu ia entrar primeiro, né? Eu tô aqui esperando Ah, eu achei que Tá bom Eu achei que vocês iam andar junto Pera aí, vem cá Mas olha só, Gi Olha pelo lado bom Pelo menos não tá de noite nem chovendo Tá de dia, né? É verdade Não Nossa Do nada Ô, como assim? Agora que eu não vou mesmo Ai, caramba Mas a gente não pode deixar nosso amigo lá, né? É verdade É verdade, Gi Vamos lá, vamos Mas do nada fica de noite chovendo assim É, não é um bom sinal isso aí Você não acha? Eu acho que não é um bom sinal E cadê ele? Steve, cadê você? Sou meu Steve Tu tá vendo? Ele, ele tá ali, Gi Ele tá ali Olha ele Nossa Vem, 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 Gi É o Thomas, é o Thomas Fazer ele comer o Steve Não acredito Nossa O Thomas já tá ali Ai Olha o olho dele Vou pegar meu vasinho Toma 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 Não, 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 não Nossa Chegou da Gi Caramba Nossa O que que aconteceu com a Gi? Ela ficou por cada... Não Ah Ah Não, não, não Gi Cadê ela, cadê ela Volta aqui Volta aqui Volta aqui, maldito Ai, garota Ai, galera Eu não sei mais Cadê a Gi O trem tá passando por... A Gi tá ali Mesmo menos ela tá viva É o que? Ele trem é muito louco Ele é muito louco Ele tá... Ele tá passando por... Eu acabei de engolir o seu amigo E agora eu vou engolir Você, velho Ah, eu vou engolir Ah, eu vou engolir Ah, eu vou engolir A gente não pode deixar ele fazer isso com Steve A gente vai ter que entrar dentro do estômago dele E tirar o Steve de lá Agora eu vou engolir vocês Toma 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 Não explode ele O Steve... O Steve saiu do estômago dele Amigo, você tá bem, cara? E o Steve? E o Steve? E o Steve? E o Steve? Pera, pera Pera, pera Caralho, você tá tudo sujo Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Ele tá com uma voz... Uma voz... Eu acho que ele não tá bem não, viu? Eu também acho que ele não tá bem não Ele tá... Isso Gi, isso Gi Dá um chute nele Gi Vai Gi, vai Gi Pra ver se ele fica melhor Agora, agora, agora Pera, pera Toma Só pra ver se ele vai ficar... Pera, pera Pera, pera Ai, 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 ai Pera, pera Pera, pera Pera, pera Na cabeça, na cabeça A gente, na cabeça Pera, olha o espancamento Eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem Vocês me salvaram, graças a Deus Vocês me salvaram, graças a Deus Calma, calma, calma Tem certeza que eles me salvaram Olha o que eu... Eu tô bem, eu tô bem Pera aí Olha o que eu aprendi lá dentro do Tomaz o Trem O que? Espera só Espera só Oi, garota Eu, hein O que você aprendi lá dentro do Tomaz? Eita, preula É, eu acho que quem é o Tomaz o Trem Fica com alguns efeitos colaterais, mas... Eu que não quero entrar nesse trem Caramba, mas que aventura épica, galera Eu espero que vocês tenham motivo Muito obrigado De nada, Steve, te salvamos, né? É Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve Confere o canal do Steve e da Gi Que estão aí na descrição, beleza? Tamo junto e até a próxima, fui! Fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma